Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Hoje, saiba quais os riscos que representa para o Brasil e suas Forças Armadas a possível vitória do candidato Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. E se você curte as Forças Armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! No momento em que eu produzo este vídeo, a apuração dos votos das eleições dos Estados Unidos segue em andamento, com o cenário ainda em aberto, mas com o candidato da esquerda, Joe Biden, mais próximo da vitória. E devido às recentes e polêmicas declarações deste candidato Acerca da Floresta Amazônica, muitos têm se perguntado, em caso de vitória, qual o risco real para o Brasil e até para a soberania brasileira sobre a Floresta Amazônica. Na última semana, as polêmicas envolvendo ameaças internacionais à soberania nacional na Amazônia, teve mais um capítulo, com o candidato à presidência americana, Joe Biden, também tendo declarado, de maneira bastante irresponsável e agressiva, que o Brasil é um custodiante da Amazônia, o que deixa claro que ele põe em dúvida o direito de propriedade do Brasil sobre parte do nosso território, conquistado por nossos ancestrais ao custo de sangue, suor e lágrimas. E ele vai mais longe, ameaçando o nosso país, dizendo que se o Brasil falhar em ser um custodiante responsável da Amazônia, ele irá, quando se tornar presidente, reunir o mundo inteiro para garantir a preservação do meio ambiente. O que, em outras palavras, significa que, caso Bolsonaro não aceite as regras impostas pelos países doadores de um novo fundo para a Amazônia que Biden pretende criar, o que significa, em alguns casos, submeter a vontade do governo brasileiro à vontade dos governos doadores deste fundo, então, o Brasil sofreria graves consequências, o que podemos ler como sanções e embargos econômicos. Como maior potência econômica global, os Estados Unidos têm um poder de negociação para infringir sanções econômicas a praticamente qualquer país. Um embargo econômico é uma sanção que consiste em restrições ou proibições de comércio de mercadoria e serviços, entre outros segmentos, de algum país em específico com os Estados Unidos e seus aliados e parceiros comerciais. É uma forma de enfraquecer sua economia e tentar fazer o governo daquele país cair ou ceder em alguma negociação. Um dos mais famosos embargos econômicos é o de Cuba, feito pelos Estados Unidos em 1962, o que leva Cuba a ser um país quase que totalmente agrícola e desprovido de qualquer tipo de produtos industrializados. Por isso vemos carros tão antigos circulando pelas ruas de Havana, que foram todos importados ou produzidos antes do embargo. Um embargo como esses geraria um desemprego muito grande em nosso país e atrasaria em décadas a industrialização e desenvolvimento do Brasil, aumentaria o número de favelas e a violência. Entretanto, o Brasil ainda teria dois trunfos. O primeiro é ter a China como seu maior parceiro comercial. Como a China é mais gigante em economia, não precisa se submeter às sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos a terceiros e continua a negociar com os países que quer. Eu não apoio ditaduras, mas se esse embargo vier a acontecer, o Brasil precisaria se aproximar ainda mais economicamente da China para evitar um desemprego ainda maior em nosso país. E o segundo trunfo, e talvez mais importante, é que somos um dos maiores produtores mundiais de alimentos, com o fim das exportações brasileiras, aumentaria a oferta interna e diminuiria a oferta externa de alimentos, o que em tese faria o preço dos alimentos cair muito no Brasil e subir consideravelmente no restante do mundo. O que faria alguns outros países dependentes de alimentos brasileiros a, no mínimo, questionar o embargo dos Estados Unidos. Dificilmente Biden partiria para uma solução militar na Amazônia, pois no momento, os Estados Unidos vivem uma corrida contra a China para se manterem no topo da cadeia econômica mundial, e uma guerra é a ação que tem o maior potencial de quebrar um país devido aos altos gastos militares. Além de que, com a experiência vivida no Vietnã, Biden sabe, ou pelo menos os generais americanos sabem que o Brasil tem condições de fazer uma defesa muito melhor do que a lendária resistência feita pelos vietnamitas, devido a principalmente a economia do Brasil estar entre as dez maiores do mundo e devido a ter indústrias militares competentes, o que significa alta capacidade de produzir rapidamente armamentos ou de pelo menos comprar da China e da Rússia. Mas principalmente, para o Brasil ter condições de manter por décadas pelo menos uma guerrilha de resistência contra a maior potência militar do mundo. Uma resistência com milhões de soldados, entre militares ativos, reservistas, policiais e bombeiros, espalhados em uma área de selva amazônica que é cerca de 15 vezes maior que o Vietnã. Acredito que em caso de vitória de Biden, Bolsonaro estaria aberto a negociar um novo fundo para a Amazônia, mas de modo algum aceitaria qualquer regra que venha apodar de alguma maneira a soberania do Brasil. Por outro lado, Biden de forma alguma aceitaria criar o fundo sem que os Estados Unidos tivessem algum controle sobre esta verba e que pudessem decidir como aplicar o fundo na Amazônia, independente da vontade do Brasil. Tudo vai depender desta negociação. Para você, caso de vitória de Biden, quem cederá primeiro para fechar este acordo? Biden ou Bolsonaro? Ou ninguém cederá e teremos um embargo econômico sobre o Brasil? É isso aí combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e até a próxima! E aí